Música 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 Você vai fazer uma história? Uma história de verdade, uma verdade. Um inglês Dr. A música também faz uma história, uma história de verdade. Quando eu estou com isso, eu estou com a beat-up, pessoalmente. Eu vou dizer que está aqui? Eu estou com isso, eu estou com você. Eu vou falar isso. eu vou falar sobre isso eu vou falar sobre isso eu vou falar sobre isso só atenção eu vou falar sobre isso eu fui falar sobre isso eu vi um telefone que é chamado iPhone 12 Pro Plus é um telefone 12 Pro Plus então quando eu estava estando no telefone o telefone de volta como um ego eu sou e o telefone e o telefone o telefone feito o telefone o telefone o telefone o telefone As we are landing on the ground, the phone developed what we call parachute. They were landing wire, 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 on the ground. Please! Where do you keep my wallet? It's in the room in the cupboard. As Anko continues the lives moving in me, I am enjoying it. Hey!